A CIDADE NO BRASIL 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 Música O dolor bargueiro, o dolor dos meus serenos, não deixes que à noite a lua O dolor bargueiro, o dolor dos meus serenos, não deixes que à noite a lua Não deixes que à noite a lua, não deixes que à noite a lua Porque elas podem roubar o medo que é dos teus olhos, teus olhos da corda O dolor bargueiro, o dolor dos meus serenos, não deixes que à noite a lua Não deixes que à noite a lua O dolor bargueiro, o dolor bargueiro, o dolor dos meus serenos, não deixes que à noite a lua Quem tá, quem tá, minha amor é seu chão Colhar a nossa branca, punhar a nossa peito Música 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 À la percussão, a voar a trompete, a guitarra portuguesa, Raúl Pache. À la guitarra no clássico, Emma Troque. 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 Merci, merci, merci. Ah... 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 Nous, ah... Est-ce que c'est terminé? Oui, oui. Un fador traditionnel de Lisboa, de Lisboa. É... Por que t'aymas n'estas d'or? Hum? Oui. É... Por que teimas nesta noite, por que não me queres dar fim? Por que teimas nesta noite, por que não me queres dar fim? Tu falas que o nosso amor não pode entre mim Tu falas que o nosso amor não pode entre mim Não dou beijos fingidos, que a boca sabe a verdade Não dou beijos fingidos, que a boca sabe a verdade Os teus lábios proibidos, para a minha alma a saudade Mesmo que ao beijar tão sintas, o que a tua boca diz Mesmo que ao beijar tão sintas, o que a tua boca diz Dou amor, por mais bonitas, nos teus braços sou feliz Dou amor, por mais bonitas, nos teus braços sou feliz Dou amor, por mais bonitas, nos teus braços 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 E então, você quer cantar comigo? Portugueses? Onde são os portugueses? São os carros, ok. E, francês? E outra nacionalidade? É uma casa portuguesa? Como é a casa portuguesa? Vamos ensinar aos franceses. É uma casa. É com certeza. É com certeza. É com certeza. Se os franceses não sabem, dizem la la la. Ok? Sim? E quem não sabe cantar? Que não... Que você não sabe cantar? Porque eu não sei cantar. E... Poder enviar um... Biso. Assim, assim, uma promessa de beijos, uma promessa de beijos. Uma casa portuguesa fica bem, com um vinho sobre a mesa. Uma casa portuguesa fica bem, com um vinho sobre a mesa. Um cacho de uvas doiradas, duas rosas no jardim, um São José de Azelejos, mais um sol na primavera. Então, eu vou ouvir uma promessa de beijos. Dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. Uma casa portuguesa fica bem, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. Uma casa portuguesa fica bem, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. Um cacho de uvas doiradas, duas rosas no jardim, um São José de Azelejos, mais um sol na primavera. Uma promessa de beijos. Uma promessa de beijos. Uma promessa de beijos. Uma promessa de beijos. Um cacho de uvas. Dois braços para a Poké Catalunya. É uma camiseta portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. O meu coração se pôde, mas eu não me saí Eu não me saí, eu não me saí Eu não me saí E então, eu vou cantar em francês. 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 Eu vou cantar em francês. E então, eu vou cantar em francês. Eu vou cantar em francês. E aí, eu vou cantar em francês. Eu vou cantar em francês. Obrigado. Obrigado. Vou tentar não chorar, mas quero agradecer isto em português porque é mais sentido. Quero agradecer imenso, imenso, à minha família querida, que eu adoro. Obrigado. Este dia é um parque também aos que estão a enrolar. À Fernanda Garcia, que fez um trabalho. Eu nem tenho palavras. À Joquinha, ao Samuel, à Marino, à minha tia, Prudência, no meu titulo, à minha Tavita, minha bruxinha. À Alberto, ao meu amorzinho, que, sim, bom, fiancé, que está ali, Alberto. À Bernardo, de Jusson. Bernardo, não é? Bernardo. À Bissons, à Bissons, à Bissons. Tem todo mundo de Angolim e outros. À la próxima, é a próxima. À la próxima, à la próxima fois. À la próxima. Ela não é que o trabalho dignifica, é assim que nos explica o rapão que me campanha. Ela não é que diz, estou dado bem, só por dignidade mesmo que ninguém trabalha. Ela não é que o povo diz que não, que o nariz não é feição, seja preto ou brincar. No meio da cara que propôs-se de saber, desvenderam o que não é chamado. Dê-la mesmo que não é… Ai não, não é, ai não, não é Vou lá, se é, se é, não é Ai não, não é, não é Ela não é, pede cá com a saia Pensa a ver a minha saia, este mundo está por mim Mas se voltasse agora à serra, faz outra xeria Que se legal é motivo de cumprir Ela não é, voltou-se à humanidade Todos sabem que é bondade, o que é que faz o marcelo Mas na verdade, não há-se, ela mal é Que eu digo que a pregarece, vai-lhe-lhe-se, não vou eu Vou lá, se é, se é, não é Ai não, não é, ai não, não é Vou lá, se é, se é, não é Ai não, não é, pede cá Eu vou lá, se é, se é, se é, não é Ai não, não é, ai não, não é Eu vou lá, se é, se é, eu vou eu Ai não, não é, pois é E como assim é, se eu não é Ai não, não é, ai não, não é E como assim é, se eu não é Ai não, não é, pois é Obrigada Fernanda, ela vai tentar não pleurar, vai ser difícil C'est já feito C'est já feito, sim Olha, eu espero que o espectáculo vous a plu Para nós, foi a primeira Para organizar essa noite Fado, eu vou avôo que nós tínhamos um pouco de medo Mas, no final, muito de stress Mas, no final, que do honra Olha, eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, 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 e eles vão voltar. Então, a Anne-Laure de Domestes que está aqui, e que gostaria de dizer algo à Lauriana. Obrigada. O Fado que eu descobriu este noite é uma música de l'âme, e, madame, você tem uma bella amada. Esta tarde-feira à Lunessa, foi o repas dos aînés, e esta bella-femme é venu passar um momento com os aînés da cidade. E o maire de Angoulême, assim que eu mesmo, eu queria agradecer e não deixar de sair, porque, efetivamente, foi uma surpresa para nós. Então, eu ofereço uma marguerite, o simbolo de nossa cidade, um chocolate que você pode compartilhar. Obrigada. 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 E aí, Kasi e Fernanda, esse dia, eles têm um todo a troop, eles estão vindo, eles nos chamam, eles nos chamam, eles nos chamam, eles nos disseram, eles nos disseram, então eles estão vindo passar 45 minutos com nós, eles estão vindo com os olhos brilhantes, eles passaram um muito bom dia, eu queria agradecer eles. Então, isso é um pequeno, porque eu sei que vocês fazem muitas repas, e eu me vejo quase quase por meio dos, então eu penso que você pode-se dar um serviço. Eu te agradeço, e eu queria só fazer o trabalho do Assos, só para você apresentar, porque sem eles nós não tínhamos fazer essa noite. E eu me sinto um fundo e eu sei que é complicado é muito difícil, é muito difícil de fazer isso, e eu não sei todos dar um fundo e eu vou passar a mener. Eu vou te apresentar no fim e a mesura Armindo, vice-presidente, Samuel Garcia, vice-secretaire, Anthony Portenaud, vice-présorier, e Jérôme Garcia, vice-présorier de l'État. Obrigado. Eu queria apenas te dizer um bar que é justo em face de la porte de sortie, se você quiser ir e ir ou ir para um ver, discutez, os chanteiros e os musicienses serão presentes lá-bas. Partagez um momento agradável com nós. Vocês são bem-vindos. Obrigado Obrigado.